Deixas estar o Lemos Seder, digo isto que é sozinho, trabalho quatro pistões, não vai à casa do Torei. Mas deixa estar meu amigo, mas deixa estar meu amigo, a ver se tu dás por ela. Eu tenho muitas amigas, mas tenho muitas paribas. Não, não, meu amigo, digo eu não tenho fastio, tu barras tu neste mundo, ter a gaita do teu tio. Eu até voltava ao Rio, eu até voltava ao Rio, para entrar nesses condutas, uma gaita como a sua, é boa para buscar trontas. Peraí. Você está abaixado, feliz na sua vida, e você está abaixado, que é que tenho eu, meu tio? Você está um pouco empenado. Corre o Rio, meu amigo, meu coração onde está isto? Ah, está aí pronto, o Rio, e aqui não para mais. Vai, doitinho do Parabiana! Eu nunca mais fui ruim. Também houve tantos mortos. O Rio deixou assớr. Deixa-te estar, meu sobrinho, deixa-te estar, meu sobrinho, não me faças que és artista, naquela alta dos queixadinhas, tu também lhes vieres. Eu agora ergo a crista, eu vou ter co-atacado, eu não lhe devo dinheiro, com respeito a vigueiristas, vamos falar em primeiro, a ver se ganha vergonha, e paga ao ilho ouroiro, que ele veio para as feiras novas, ainda está sem o seu dinheiro. Que apareça aí primeiro, que apareça aí primeiro, por esse mundo além, seja loureiro ou outro, não lhe devo nada a ninguém. Eu não canto mais aqui, eu não canto mais aqui, Eu não canto mais um copo dolo, ententei-te com o loureiro, é um outro e é pronto. Eu devagar me rebolo, eu devagar me rebolo, queixadinhas são fracas, queixadinhas são fracas, queixadinhas são fracas, queixadinhas são fracas, Meu amigo Loreiro Queres cantar podes cantar Queres cantar podes cantar Que também tens teoria Que também tens teoria E o prazer é todo nosso Estás na nossa comparação Lindo! Isto é que é cantar, é verdade? É verdade! É gigante! Tendo o toque para o vento, está a chover! Boa noite a este dia Boa noite neste dia Quero saudar toda a gente Quero pessoal do lado Da esquerda o da frente É Laureiro de Barcelos Que vem saudar toda a gente Pra aqui as vacas das cordas Hoje ter sabor diferente Boa! Prometo! Debes ser inteligente Debes ser inteligente Digo isto de repente Está com o mau aço Mas se eras um homem melhor Se não aparecesse esta gente Veis que está meu Loreiro Veis da terra de Barcelos Ao tão desta concertina Em Barcelos Tens fraca fama Só veis pra pão-te a morrer Só veis pra pão-te a morrer 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 Debesar um proveito Olha Pedro Queixadinha Debesar muito obrigado Olha Pedro Queixadinha Se ele me nunca olvidasse A esta roda não vinha Mas acho que és capaz De meter o tio na linha Eu amo isto é sarrinho, digo isto não me engana, já volto a lutar ao Rio Lima, para ver se vais para viajar. Deixa-te ser meu sobrinho, deixa-te ser meu sobrinho, cada regra do cantado, correio do Rio Lima, enquanto nunca é parar, o teu bolo faz ter um favor, a este laureio afogado. Está bem, deixa-te estar, cada um na sua vez, eu sou o Pedro Peixinha, se querendes cantar os dois, eu saio fora da linha, mas também levo a gaita, porque esta gaita é minha. Se esteja caladinho, por favor, forte-se venha, anda para trás, anda para a frente, ainda vai a beijar ao vento. E só a mim não me calmei, e só a mim não me calmei, mas vamos devagarinho, estou a ver que o Rio Lima, em vez da água leva vinho. Oh, o Rio Lima leva peixe, oh bicho, já ninguém me engana, é saudoso na corrente, já vai parar a beijar. Eu não tenho o Rio Lima, digo isto num todo em frente, porque há vezes no branco, já afogou tanta gente. Eu vou já seguir em frente, se vós no meus danos venha, eu para vós tenho o perfil. Eu para vós tenho o perfil, arranjai-me uma colenta, não, para prendê-los no canelo. Eu na casa do mar de frente, venha aqui a chora, a coleira diz o nome, está com o braço. Caramba, que feita a pós no Lima, que feita a pós no Lima, que feita a pós no Lima, digo isto, não te vi, ou realmente eu sou focado, que esta dor não te quer a ti. Acho que nem percebi, acho que nem percebi, mas a festa real é que eu hoje vim aqui ao norte de Portugal para ver o queixadinha no modo mais natural. O homem está feliz e até bobeu um copinho e até bobeu um copinho e ele está todo contente de fazer as passos por rádio. O homem não faz nada, digo isto de repente, é o Loureiro de Bastelos. Eu canto a desafio, digo isto tem cuidado, eu te digo que é o Loureiro. Eu até fui bocado, vai-te embora se quiser, meu amigo cabrava, estou aqui em Ponto do Livre. Eu sei que não falo. Eu sei que não falo.